Ô mano, só nóis, pra clitar em nóis, mano Voltando a... Antes de você entrar pro trap, né mano Antes de você começar a fazer esse bagulho Que era correria mesmo no lado do rap Tá ligado, no lado de batalha Tipo, você também foi um dos caras que começou, né Foi você, o Halley, tá ligado O Douglas também, junto com o Halley Tinha um Nando Quem era, mano? Eu também, né Mano, mas eu cheguei Depois, né mano, eu cheguei depois Mano, esse maluco Caramba, cara O bicho chegou do nada e foi rimar a primeira vez Travou, aí Os caras ficam meio assim, esse maluco não sabe rimar não Oxi, no outro dia No outro dia, mano Foi no outro dia, eu lembro Foi no outro dia, o maluco já chegou rimando Brabo Porra, Pivete Tamo junto Tamo junto, meu parceiro Mas aqui ninguém faz nada Só, mano E nós construímos muita coisa também, né mano Conta aí pra nós Vocês também Estudam experimentos Porra, Pivete Conta mais isso do bagulho do rap, né mano Então, mano Conta aí Comecei a escrever Fiz uma letra, pá, né Falei Hum, eu acho que eu consigo, hein Eu acho que eu tenho uma vocação Sei lá Porque eu sempre Tudo que eu sempre fiz, mano Tudo que eu fiz, assim Eu sempre percebi que eu tinha um passo além da Tá ligado Já sabia que o bagulho ia virar Era muito diferente já, mano Quando eu era moleque Nem tudo que eu fazia, assim Eu já via que tinha um bagulho, assim Uma facilidade a mais, tá Tinha uma visão, né velho Uma visão a mais, tá ligado Pra parar um raquizinho, assim Sei lá, mano Pô, tu fé, mano Tá ligado, mano E aí Quando eu comecei a fazer, pá Eu falei, mano Vou fazer esse bagulho, pá E aí Escrevia por lazer, mano Tá ligado Pegava os bagulhos ali, pá E escrevia, escrevia, escrevia E aí, na época Eu conheci esse mano aí Aí conheci outro mano Que fechava com nós, tá ligado E a gente começou, assim, do lado, mano Escrevendo uns sons, assim, pá Na casa de um De um parceiro que já até morreu, mano É, velho Pois é O VT, né VT, né Caralho VT, mano Nós ainda tava sonhando, né, velho De fazer o bagulho Eu já pensava grandíssimo Já pensava grande, né Já pensava muito grande Mas e aí, mano Como é que você Chegou num ponto, assim Porra, encontrei um brother Tá ligado Encontrei os brother Eu vou entrar na caminhada Mas ele Vou escrever E vou botar pra rendida Sim, mano Porque na época tinha pouca Não tinha, não tinha tanta gente Assim, na época Tipo, uma nova escola Porque já tinha, tipo Aquela velha escola E o Mano Brau Os caras ali do Racionais RZ Eu já tinha Já tinha basicamente Toda uma ideia estabelecida Tá ligado Mas uma ideia nova mesmo Assim, mano Tinha poucos caras Tinha os caras do cartel MC Porra, cartel Tinha também Corta gold Corta gold Tá começando Cara de São Paulo Rio de Janeiro ali Tá ligado Já fazia uma paradinha Assim, mais à frente, mano Já tinha uma visão assim Tipo, a dos caras Tá ligado Fazia um bagulho Mais ou menos daquele ali, mano No naipe, né, velho Sim, só que com as nossas ideias, mano Tá ligado Tudo com a nossa vivência, tá ligado Sempre procurando a originalidade, mano Da parada, tá ligado Sempre, mano Nós sempre foi original, mano É, verdade Tá ligado Sempre buscamos um bagulho original Não, vou ter, né, mano Único Raro e caro, mano Com certeza, mano Mas assim, é Eu digo Questão da sua Como sei De seus parceiros, tá ligado Tipo assim Na sua caminhada Você conheceu Você conheceu o Pedrão E conheceu outros parceiros Ah, mano Xavier Vários mano, mano Aí você chegou Falou assim Mano, vou botar pra render, velho Vou criar Vou fazer um grupo com os caras aqui É, tipo, como foi Esse despertar seu, tá ligado Isso, porra Pô, tô fazendo esse bagulho Agora eu quero É, porque eu já pensava Sim, mano Já pensava em, tipo Mudar de vida, né, mano De certa forma, né, mano E quem é que não quer também, mano Sei lá Tem uma condição, né, mano Ah, com certeza, né Se alguém erra O povo fala Ah, o cara vai ser um zé ninguém Tá ligado O negócio é o dinheiro, né, mano Trabalhar com o que gosta, né, cara Ah, mano Já pensou, mano Ganhar dinheiro Fazendo o que gosta É praticamente isso, mano É isso mesmo, mano Tá ligado É muito massa, velho E o trap é isso, mano O bagulho que é simples ali Você tem que ter talento Tem que ter dom, mano Não é só Ah, vou fazer um beat aqui no Frutilopes E vou gravar em cima Vai sair Não vai sair, pô, mano Tem que só dar, né, mano Tem que estudar pra caralho também É isso, é um bagulho que eu sei, mano O cara quando é O cara quando é, mano É o talento Quando é, não é Não soa forçado, mano Quando é E esse, mano Nessa correria toda, tá ligado Eu sou suspeito a falar que eu conheço, tá ligado Mas, assim, dizer pra galera Qual foi o momento, assim Porra, que Tá foda, tá ligado Isso aqui não vai dar Tá ligado Um momento, assim Difícil, tá ligado Foi quando nós foi fechado Foi terminar o bagulho Nosso grupo na época, né Que nem terminou, assim Foi bagulho, assim, mano É, porque, tipo, assim Eu larguei Todo mundo, pai, desistiu, assim Mas, foi, eu larguei Porque eu desinteressei mesmo, tá ligado Sim, todo mundo tá raneando Aí, beleza E eu também fiquei de boa, mano Tá ligado Eu nem fiquei escrevendo muito Fiquei na minha, mano Paradão Paradão Depois que eu lancei lá o álbum Abismo Hum Pô, esse álbum é foda, hein, véi Abismo, hein Abismo, mano Era molecão, mano Já era Já era, tipo Já era, meu Esse álbum é foda Esse álbum é foda mesmo, mano